Deixa eu ver se é isso Ah, então Muita luz, melhorou Melhorou Você é lindo, rapaz Somos Somos Tudo bem, velho Tudo bem, graças a Deus Tudo bem, tudo ótimo Tudo ótimo Para ela aí Discutar na praça Acredito que um mês ou dois Deve sair o CD físico Pelo biscoito Já está na fábrica Disseram que já está na fábrica Vamos lá, vamos ver E a ideia é tentar fazer um vinil também Pô, vinil Aí você está mexendo com bril A capa do cara Vai ser isso aqui Não sei se está meio confuso Mas é isso É Mas vamos falar Vamos chegar no disco lá Para mais para tarde Vamos falar primeiro A única pergunta que tem Nessa live É uma só É tipo assim Você lembra quando a gente se conheceu? Caramba É Caramba Bom, você tinha um estúdio lá em Botafogo Né? Com cinco matérias Alguma coisa assim Não foi ali? Isso Foi ali que a gente começou A se encontrar É Aí foi ali Você já gravava Mas atirava um som do caramba Daquelas Daquelas máquinas antigas E você dava Isso eu sempre Era Isso eu sempre gostei Eu sabia que o som do tenor Ia ficar com o som do tenor O som da flauta Com o som da flauta Sem muita Não tinha muita frescura Não Era a colocação do microfone Mas já foi Não tinha essa Parafernália Né? É Eu lembro Zé De um solo que você fez Num disco da Ângela e Calbi Lá na EMI Isso Do Eu Não Existo Sem Você Do Eu Não Existo Sem Você Aquele solo eu acho lindo E aí eu lembro A minha primeira lembrança Que vem é essa É do solo Do disco da Ângela Com Calbi É mesmo Pode crer, cara Foi lá na Acho que Antigo Adeon, né? Não, não Na EMI mesmo Não, na EMI Já aqui Já na Na Menabarreto Já, Nina Na Menabarreto Isso Foi lá Já aqui É que lá era o antigo Odeon É, não Era o Odeon EMI Mesma coisa É, era tudo igual Gravei lá o Daudo também Gravei várias coisas lá Muita coisa Muita Aquela época era bom Porque ele gravava muito Pois é, rapaz Era uma maravilha Acho que eu nunca toquei tanto Sai do estúdio Ia pro outro E depois ia pro outro E depois E aí era naipe Também E depois do dia seguinte A mesma coisa Aí era naipe Naipe O Rio fervilhava, né, cara Assim De Ebulição artística De criatividade Estúdio pra caramba Casas de show Casas de jazz Casas de música instrumental Shows pra caramba Shows que No Canecão duravam seis meses No mínimo Uma temporada Era temporada Era temporada Era temporada Sai, vai dois shows E acabou Entendeu? Não tinha isso Tinha uma continuidade Não Tinha temporada Você acha que isso aí Você acha que isso aí Assim, você que é um cara Que tem visão Tem Tem, assim É Uma visão maior Assim, digamos Eu sou um músico Muito focado na música Mas você tem outras coisas De mercado De coisa Antes As rádios tocavam de tudo Você tinha acesso A vários tipos de música Gostasse ou não gostasse disso Tinha aquilo Tinha aquilo Tinha aquilo É Sei lá As TVs Tinha mais musicais Coisas que tinham ao vivo Não sei Tinha uma coisa assim Que Todo lugar tinha música ao vivo De repente isso O mercado ficou Pô, só se toca isso O outro só toca aquilo Agora é a temporada disso Temporada Ela empobreceu geral Ficou uma merda Empobreceu geral mesmo Inclusive a própria música Acontece, Zé Sim Que a gente vinha Num Década de 20 30 40 50 60 O grande entretenimento Era a música Era a música É E ao vivo A música comandava isso sozinho A música comandava isso sozinha Não tinha concorrência com ninguém Não tinha ninguém Aí vem TV Que ajudou a música Inclusive fazendo uma porrada de programação ao vivo Sim E cada canal Tinha a sua orquestra Tinha a sua banda Tinha Aquilo era maravilhoso Entendeu? Sim A própria rádio Antigamente cada um tinha a sua orquestra Sim A gravadora Rádio Nacional Porra Radamés Imagina Aquelas bandas Aquelas orquestras Isso Comunia Era a nata da nata Entendeu? A gravadora Querido A gravadora Tinha a sua orquestra Seu arranjador Cada gravadora Tinha a sua orquestra Seu estúdio Então Isso das neves Malava muito Dessa época De Anos Sei lá 45 Digamos 50 60 Até 70 Depois é que O pós-guerra O pós-guerra A rádio nacional Tinha a sua orquestra Uma porrada Uma porrada Porrada de rádio Ainda tinha a sua orquestra Mas Paralelo a isso As gravadoras Tinham a sua orquestra O seu estúdio Os seus arranjadores Contratados Tom Jobim Tom Jobim Que todo mundo Ele era Um maestro De gravadora Ele era contratado Como maestro De gravadora Até ele virar O Tom Jobim Que ele era O Tom Jobim Agora Ele era um maestro Junto com uma porrada Que tinha lá Gaia Chiquinha E começou Meio como copista Ele era meio copista Também Ele foi indo Tocando na night Ralando E era Copista De arranjador Daqui a pouco Faltou o arranjador Elite Japão Meteu a caneta Compositores Como eu Que só tem a melodia Na cabeça Ou assobiar Ou cantar Ou bater um batuquezinho Eu sou da idade Da pedra ainda Nesse Nesse Composição Essa coisa assim Eu não sei Eu não sou um compositor Eu cometo Umas coisas assim Que são coisas Que ficam na minha cabeça Frases Que às vezes Um ano depois Aparece a mesma Fale putz Isso aí tem que dar Alguma coisa E aí junto Os caquinhos Pá pá Eu gosto de fazer As melodias Elas vêm primeiro Com uma levadinha De bater Ou ouço Um tamborim Aqui Uma coisa ali E vou fazendo assim De uma forma Muito lúdica Eu gosto disso Na verdade Eu não sei muito bem Que acorde vai ser Que tom é que tá E que Pá não Vem aquela melodia Que tá assim E fica E aí você não escreve Esquece Putz Como é que era Minha amiga E sujou Aí um ano Um ano e meio Depois você caminhando Ou você nadando Ou você Ela volta de novo Filha da mãe Isso quer dizer alguma coisa Mas pelo menos agora Pelo menos agora A tecnologia Permite você não esquecer Você tem um celular Você grava no celular Com certeza Tem um monte de Naquela época Você não escrevesse Bicho Não É Não era Já foi Mas assim Mas eu É Em tecnologia Assim A pampa Pra você É É Eu gravo É isso aí Eu tô gravando no celular Agora Que nem uma lupa Tô na terra Caminhando Aí Betão Abração Querido Salve Queridão Mister Tenor Aí Bicho Às vezes Eu começo Cantar Eu já fiz Música Andando de bicicleta Uma música Eu fiz com o Rogê Eu falei O Rogê tem essa Melodia aqui Não sei o que Virou uma música Entendeu Tinha Tudo começou Às vezes Ela fica perseguindo Cara Gente É engraçado Essa Essa conexão Assim da música Eu adoro Eu adoro isso Meio que Sai um pouco Da terra Fica nesse universo Catando notas Ritmos O que que encaixa Aqui Aqui não Aqui sim Não vamos de novo Tudo aqui Entendeu Outro saxofonista Zé Luiz Também Hoje é o dia Do saxofonista A Lela Também Mas o Zé Luiz Estava aí Beto Sarod e Zé Luiz Acabei de ver O Zé Luiz Passando aí Zé Luiz Ah que legal Beto Sarod e Zé Luiz Foi lá Para os Estados Unidos Fez muito bem Está tocando Para caramba Produzindo Escambau É isso aí Nossa vida É estar sempre fazendo Dentro do possível Aqui e ali Eu penso assim A música É o meu link Com Deus Entendeu Com essa coisa superior Então eu tenho uma missão Eu acho que a música É uma oração Eu sempre achei isso É Com certeza A gente está rezando Quando está tocando Está estudando Você desliga um pouco Desse mundinho Safado Que está aí hoje E aí Putz A gente é muito abençoado Com pandemia Com dureza Porque às vezes você está no topo E está ganhando dinheiro Daqui a pouco O artista não sei o que Daqui a pouco você parta Entendeu Mas está tudo certo Entendeu É a nossa vida também Entendeu Ninguém Esse negócio não se o certo Como se informou Sim De repente o cara fica E tal Eu não sou muito De correr atrás disso Não Sempre meio Meio largado Com essa coisa O Gustavo está tocando Aqui Um dia está tocando Com a Gal Outro dia estou com o Hermeto Puta que maravilha Vamos chegar lá Vamos chegar lá Com o Hermeto É o meu vício Eu vivo disso É E a gente vai Desenvolvendo Mas é isso aí Antes é São Paulo Terrinha Terrinha Eu lembro Eu lembro Eu lembro Queridão Também Super Drumpete Eu lembro Tocamos bastante Toquei com o pai dele O Darcy Darcy também Campeão Aí estou com o filho Daqui a pouco eu toco Com a neta dela Ou o neto Sei lá De repente Se não me tirarem daqui Eu estou indo Cara Fica um ano Aí vamos indo Vamos indo Está tudo certo Eu lembro Vamos voltar lá para trás Eu lembro de São Paulo Quando eu tinha aqueles bairros Os bairros Eu lembro que eu estava Com corrente de força Porra Bandaça Era do Pique Era do Pique A banda do Pique Pique Rivera É Porra Banda do Pique Porra Tinha Pedrão Tinha Pedrão do Sonoro Pedrão Baldanza Tinha porra Galera que pegava ali O François de Trombone Cara Era só Porra A banda era Era demais Era muito Só Só Músico de primeira qualidade É Eu lembro Era famoso Você está falando Década de 70 69 70 É 70 Eu ainda estava lá Eu ainda estava no interior E eu vi Eu tocava Eu tinha uma banda de baile Lá em Itapu Eu tocava numa banda de baile No 60 Era uma galera bacana Também o Neves Porra Aquele dão meu Assim Maestro Neves Depois ele foi diretor Do conservatório Tem a história Entendeu E ele deu uma renovada Em tudo Mas aí Entra negócio de políticos Que tiraram ele Bicho Horroroso Horroroso Essa merda Entendeu Porque aí o cara Porra E vários deles morreram Porque daqui a pouco Tinha 16 anos Lá ensinando os garotos Pá Pô Lindo Tudo caminhando bem Lindo Ah não Não está mais Não está mais Isso Eu estou ficando louco É Não Esse negócio De não está mais Não pode tocar Não tem mais Como é que vai disputar Mercado de trabalho Essas coisas assim Perversas Entendeu Mas deixa eu falar Vamos lá O baile era bom Era bom de fazer E uma puta escola Para a gente Acredito que você Deve ter compreendido Para caralho Ali no dia a dia Na relação Carrega E você tem que inventar Uma válvula No cara Liga A mesma coisa A gente também E aí canta E nessa música Que tem que ter uma flauta Se vire E tem Ah tem um bombô Ali nessa música De sucesso Porra O povo vai dançar Quer E se vire Alguém aprende Alguém toca o bombô E vai alargando Sua mente musical Porque você toca De tudo Não tem Não dá pra ficar É Meu pé O Wilson Neto falava Pô Não tem essa Meu pé me dói Ah isso aqui eu não toco Ah eu não gosto de jazz Ah eu não gosto de samba Ah eu não gosto de mambo Ah bolero Ah Não Tem que tocar tudo Do jeito que tem que ser Cada um com o seu estilo Cada um com o seu Todas as músicas são boas Entendeu Aí tem A gente sabe disso A gente é nego velho E Beatles também é lindo E Rock and Roll E tamo junto E tudo é música Entendeu Aí Mas ali você vai burilando Até porque as pessoas Estão dançando Você pode errar E consertar Você pode É uma coisa mais suave Do que você Ter um monte de gente Sentada na sua frente Você de terno ali Tem que Falei Puta Eu tinha uma dificuldade com isso Eu vim no baile Ninguém tá dançando Tá gostando Não tá gostando Tipo Ah E aí Pô aqui esbarrou O outro lá Uma corda Não sei o que Depois tá conserta E tamo indo Tamo na oficina É assim que funciona Entendeu Eu lembro que a gente tinha A gente era baseado No sucesso Que tava tocando nas rádios Não tinha outra saída Tinha Tinha que tirar E tinha que tirar o som O guitarrista Aí você pegava aquele compacto É o que hoje em dia É a curva Dizem Ah A curva Não sei o que A gente era a curva de tudo O que tivesse Você era a curva E curva era o pé da letra Tinha que ficar mais fácil São merendo Na época de carnaval Não sei o que Inclusive No meu disco Eu tenho uma música Em homenagem ao Ao grande mestre André Lembra na década de 70 Mestre André Lembro Era o mestre Da Da Uma cidade independente Padre Miguel Sim senhor Bateria não é pra dentro Isso eu lembro Eu tirava Eu falava Puta A gente pegava O compacto Olha o samba Ali é o samba Bicho O Rio de Janeiro É o samba Aquele samba maravilhoso Que depois Eu tive essa mesma sensação Arrepiado Quando eu toquei Na banda do Zeca Também Puta Bicho Aquela cozinha lá É infernal Top Total Entendeu Eu lembro Que a gente pegava O compacto A gente pegava O compacto Do sucesso Que tinha acabado De sair Porque tava tocando Na rádio Botava naquela vitrolinha Bicho E diminuía a rotação Pra ver que porra de nota Que o cara tava dando Qual porra do acorde Como é que era Valia tudo né Valia tudo Não E tinha que tá pronto Tinha que tá pronto Pro sábado Não tinha essa Vamos entrar daqui um mês Se viram Quem tá cantando É uma menina Então quem tem a voz Mais aguda E canta É É Falsete Meu irmão Falsete Tacatinho Essa escola Não tem mais Não existe mais Acabou Não existe mais Mas acho que Pra tanto Pro músico Pra todo mundo Que tava envolvido Nesse trabalho Acho que foi a maior escola Que já existiu Da música Caralho Grande Grande E porque você tinha Você tinha que aprender Na marra Você tinha que entender Aquele ritmo tal Que você De repente não gosta Nunca tinha ouvido E tem que Ah não Aquilo faz parte Do lance assim Desse quadro aqui Esse quadro aqui Vai levar vermelho E preto E sei lá o que Verde Entendeu Esse outro aqui Não Esse aqui é azul Entendeu Aí você Aprende a E o mais legal É o mais legal Que todo mundo Você tira O preconceito Entendeu Acabou o preconceito Não pode ser já Se é música clássica Se é não sei o que Se é isso Se é aquilo A música é boa Então tá bacana Às vezes a melodia O harmonia não é boa Mas o ritmo é bom Pra caramba A levada é demais Essa levada aqui Tudo bem Você faz lá o negócio Mas aquela levada Fica aqui E você vai usar ela Em outras coisas Nas suas coisas Sei lá Não sei Adoro um pé sujo Adoro essas coisas Naquela época O músico Tinha que saber Tocar de qualquer coisa Porque ele tinha que Largar o soco Tocar um tamborinho Um pandeiro Um manganzá É a hora do seu merredo Se vira Larga Não vai chamar mais músicos A banda era aquela Todo mundo tinha que Tocar de tudo Era muito legal É uma escola Como eu falei Que infelizmente Não tem mais Porque hoje Os caras Vão fazer cover Faz cover Faz cover De uma banda Faz cover De tributa Ficar por causa Isso Tudo bem É uma prática Também Não vamos dizer Só que a gente Era mais vira-lata Era mais lá Tinha que fazer isso aqui Tinha aquele ali Tinha isso Aquele outro Tem que aprender Uma valsa A mulher do diretor Do clube Se virem Aprenda a valsa E como é que é isso E o cara da amor E o cara da melodia E a gente tem que ter Ela bonitinha Elegante Então Ah, a valsa É assim O caminho disso aqui Quando fala Valsa Você já está aqui O HD já está O meu HD está Meio cansadão Mas está funcionando bem Mas você já Identifica Então você sabe Como se colocar ali Bacana E além do que Abre o caminho Também da mente Da pessoa De escutar Todo tipo de música Não ficar Ah, eu só gosto De jazz Sim Ah, eu só gosto De sombra Ah, eu só gosto De rock Ah, eu só gosto De jazz Odeio música hindu Porra De repente Uma temporada bacana Porra Todas elas São maravilhosas Toda música Então Acabava Essa onda De ficar Só preso Num estilo Musical Ou de um gosto Você acabava Sem querer Se envolvendo Com uma porrada De ritmo De coisa E não sei o que Você acabava gostando Sim, sim É bacana Pra caramba Sabe Abre tua mente Sabe É, eu acho Que isso é legal Bom, bom Baile Matamos esse assunto De baile Que a gente Aí você vem Pro Rio Vai tocar Alguém entrou Falou de Jota Jota Jotinha Meu querido Maestro Aço Foda Acho que ele é Um iluminado Ele é uma Entidade Assim Daquele jeitinho Não sei o que Bicho Escreve coisas lindas Escreveu as cores Escreveu Eu devo a ele Meu disco Ele organizou Na minha cabeça Que eu sou qualquer nota Você sabe mais ou menos Né, meu amigo Que é muita Coisa E muita ideia E Então Ele Ele deu uma Eu entreguei as músicas Pra ele Falei Toma aí Faça o que você quiser E não esquece Me chamam pra tocar Porque o disco é meu Né Eu tenho que tocar Aí voltando Voltando lá Pra toque Eu não sei Era vários Era ensaio Toda hora De artista Toda hora Tinha gravação Era ensaio Gravação Ensaio Gravação Você tinha que estar Mais Cada vez Mais pronto Né Daquilo Não tinha recurso De Ah não Na mixagem Ah não Vamos repetir Ah Que Não Isso Chegava ali Passava E não sei o que E se tocava Eu peguei essa época Quando cheguei E dobrava E ainda dobrava E ainda dobrava E ainda dobrava Você tinha que estar Afiado Assim Nas dinâmicas Hoje em dia Já é tudo mais Ficava tudo mais Tudo é possível Então Você já tocou Fraco de uma vez Não Agora toca aqui Forte Depois Não deixa aqui A gente Para o gráfico Aqui Pum Pum Sei lá Essas coisas Que eu não entendo Nada Quase enlouqueci aqui Para aprender Mexer no lógico É Mas isso também Isso também Isso também Dê uma Prejudicada um pouco Na música Porque Tudo trancado Desde o princípio Desde o princípio Das gravações Todo mundo Gravava ao vivo Um, dois, três Você tocou Tocou Não tocou Cai fora Depois tem que falar Do Serginho Tomou em duvida Mas chega lá Calma 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 Pode estar ainda Aqui na toque Ainda vai chegar A vida Ele aparece Na área Ele Luizão Maia Também Eu falo Eu falo muito Com o Zé Luiz Eu toquei bastante Com o Luizão Amo ele E aí eu falo Porra Será que o Luizão Ia gostar disso aqui O que ele ia dizer E às vezes Tudo assim Eu penso Que ele está por aí A música Ele ia sacanear Ele ia sacanear Eu não sei Como é que é Funciona essas coisas aí Mas eu sinto Eu falo Puta, puta Que legal Cara Aí Olha ela Precisa gritar Não Precisa gritar Precisa gritar Então vamos lá O fio da história Porque se deixar Eu desinvesto Aqui Então vamos lá Vamos lá Depois Põe o ar Põe o ar Aí no galinho Aí 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 começa a se montar O naipe de ouro O naipe de ouro Onde entra Serginho Onde entra Você Meirelles Léo Gander Na verdade Na verdade Esse naipe Surgiu antes Eu já tocava Com o Serginho E também com o Bida Esporadicamente Uma coisa aqui E também tinha Um grupo de bairro O Serginho Também tinha um grupo de bairro Só assim O Antônio Adolfo Eu tava tocando Gravando coisas com ele E tal Não sei o que Aí o Adolfo falou Puta Tem música aqui Eu tô escrevendo pro naipe Vamos armar um naipe Quem você pá Não sei o que Falei Ah o Bida Bida eu tocava de noite A gente era colado De noite pelo Rio E tudo lá E a gente Acho que já tocava com o Adolfo Não lembro Mais ou menos É isso aí A gente já tocava com o Adolfo Eu lembro que a gente Pagava um sub Lá no Canecão Que a gente tocava no Canecão Tinha uma banda Era uma orquestra lá Maravilhosa Uma banda do Canecão Eu comecei com o sub Lá no sub Não lembro se era Do Zé Bottega De algum Deus desse aí E aí Ali eu tive A maior viagem Assim Com ácido nenhum Nada Nada Eu fui tocar Com Numa big band Com o Wilson das Neves Comandando Isso É o céu Meu irmão É só quem Quem Passou É bom demais Isso Vai sentir Cara É muito demais Isso Eu amo big band Ele estava ali Você estava tocando No live Assim Uau Ele estava ali Mas ele não aparecia Eu não sei te explicar isso Todo mundo A gente se sentia Estava ali Aquela batera Estava ali A hora que tinha Um escada Isso Quando morria do coração Porque ele vinha Juntinho Ele flutuava Eu me sentia tocando E flutuando Meu Deus 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 Aquele Sela Da Mãe Porra Das Neves É muito foda Muito foda E aí Bom A gente botava Sub lá Para tocar com o Adolfo O Adolfo estava fazendo Aquelas coisas de disco Independente Show Show A gente ia Também Sem saber de nada Entendeu? A gente ia lá O Adolfo falava Porra Vamos lá Tem um show aqui Mas Ah não Vamos embora Vamos tocar Aí pagavam Sub lá E não ia ganhar nada Com ele Feliz da vida Tudo certo A gente adorava O som O Adolfo foi foda Antônio Adolfo Estou falando Sim É o vira lata O feito em casa É mestre Você está me ouvindo? É um cara Já está lá na frente Assim De luz Assim De fazer uma escola Sabe Botou as filhas também Que cantam pra caramba Tudo É lindo É a coisa mais linda Adolfo Te amo E aí Aí ele foi gravar O vira lata Que é um Que é um Um disco Muito legal dele Ele falou Porra Preciso de um hype Não sei o que Eu falei Porra Falei Porra Serginho Serginho Claro Serginho Porque a gente Já tocava Tinha também Uma banda Chamada A V Brasil Ela nunca atacou A gente só atacou Em estúdio E Assim Fazendo demos E é Mas a gente ia lá Ensaiar na casa do Serginho Paulinho Guitarra Pi Era o Roberto Batera É Filandinho Souza A gente pegava o ônibus Cara Tudo meio No meio durão Mas não sei o que Pegava o ônibus E ia pra Campo Grande Na casa do Serginho E tocar Ensaiar Tocava Arranjos dele Música Do Pi Coisas assim Coisas do Entra no Fire Que a gente gostava Muito Todo mundo gostava Estava na mesma onda Aquela onda das articulações Também Principalmente Quem é do naipe Aí a galera Sacxofone Saca isso E aí o Lincoln Estava querendo renovar O Lincoln Estava Já mandando Nas gravações E tinha o naipe Que era o naipe Da Globo Também Era a Milton Só mestre A Milton Ai meu Deus Preciso lembrar deles Porque eram pessoas Maravilhosas Zé Budega Netinho Aurino Grande Aurino Já era meu ídolo Desde aquele disco Antigo Você ainda não ouviu Nada Sacou É Peraí Eu tenho que recusar Aqui Então E Então Eu Aurino Falei Putz Aurino Depois eu vim conhecer O Costita Também Raulzinho Essa galera toda E Por que Não sei Por que Estou falando Esse telefone Me tirou A gente A gente Está montando O naipe Montando O naipe Aí sim Aí o Lincoln Estava afim Aí tinha falado Sabia Que o Serginho Tinha um naipe A gente já tinha Um naipe Da V Brasil Que era Ele o Bida E Depois chegou O Léo Incorporou De Baritro Também É lá em Campo Grande Acho que sim Acho que ele Pegou essa parte E E aí O Lincoln Pá pá Não sei o que Então Já tem o Bida Aí É Aí Então tá Então o Márcio Montarroios Com o Bida Porque o Bida Era lá em cima Acho que ele Era o Bida E o Márcio Que era o general Né Nossa queridão Assim Que deu uma Aí Já tinha o Baritro E o Tenor O Berdã de alto Serginho Combone Né Três saques Trombone E dois Trompete Aí eventualmente Vinha o Dom Tocava também O Dom Harris Vinha o Dom Harris Às vezes até o Paulinho O Paulinho Trompete Ele me avisou Comiga O Márcio O Márcio é que Comandava Essas Essas coisas Assim Quando tinha mais De um trompete Entendeu E Eu lembro Porque Meio que Dirigia as articulações Essa coisa Assim Que a gente Foi Assim Porra Então Estamos substituindo Os professores The best Né Cara Então Então A ideia Era assim Estugar o máximo possível Porque De repente Eles estavam mais Mais Desgraçados E o Lincoln Queria uma coisa Tite Queria Sabe Fogo Queria fogo O tempo todo E As coisas assim Milimétricas Assim Cravadas com o teclado dele Esse tipo de coisa Então a gente Seguiu nesse caminho Que foi maravilhoso É Porra Não tem Diz que não tem Não tem gravação Tocando de manhã De tarde e de noite Puta Porra Aí você fica em forma Pra caramba Maravilha Eu lembro disso Estou falando do Naip Porque depois Que eu ainda estava Com o Erasmo Carlos Um arranjo do Kleberson Do Roupa Nova E a gente montou Esse Naip Pra gravar Esses meninos Também são Puta que pariu Roupa Nova É muito foda É que a gente está no Brasil A gente sabe Sei lá Um arranjo dele Pra Turma da Tijuca Deixa pra Um arranjo dele Pra Turma da Tijuca E essa galera Foi fazer O Naip Foi fazer lá A gravação Óbvio Serginho Você Mel Meirelles Meirelles no alto Bida Às vezes Meirelles não tocou muito Com a gente não Não Mas nessa estava Nessa estava Ah tá Nessa estava Sim Rolava o encheco Rolava o É Precisava de mais vozes Então chamava outro Chamava outro E tal E aí então Era um naipo estúpido E o arranjo do Kleberson Uma coisa maravilhosa Maravilhosa Uma das coisas mais legais Que eu já vi Pra Rock and Roll E aí eu lembro Que a gente Que a gente sacaneava O Kleberson Você levou maçã Chamando ele Mestre Não sei o que Foi Uma hora de sacanagem Pro coitado O Kleberson Muito tímido Sempre foi Na dele E a galera Enchendo o saco dele Eu ria de passar mal Aquele dia Foi um dos dias Que eu mais ri E um dos dias Que mais o Kleberson Foi sacaneado Na vida dele E aí eu lembro disso também Aí depois vem Aí eu começo A fazer as gravações Aí eu começo a produzir E aí eu te chamava Pra tudo que acontece Gravações que eu fiz Sim, gravamos muito Pô, Rock and Roll Samba O que foi Tudo que eu fiz Tudo Eu te chamava Mas tem duas Mas tem uma Quando eu comecei a fazer O infantil Que você falou Eu quero fazer Mas você tava viajando Você acha que você tava cagal Um negócio assim Sim E você não chegava Eu tinha que mixar o disco Aí eu lembro Que eu tava no estúdio Do Roupa Nova Porque o Roupa Nova Já tinha o estúdio Mixando Já mixando E tu chega Porra Ainda dá tempo De colocar alguma coisa Nesse disco Era uma coelhinha A mesa já toda armada Pra mixar Aí o teu chegou A gente colocou flauta Em duas músicas O sapo não lava o pé Mais alguma coisa assim E ainda Mesmo na mixagem Eu parei A gente gravou E você participou Do Estrelinha Que foi um negócio Maravilhoso 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 Como aquele disco É É Que já tava mixando Tipo assim Pô Não deu Não deu Não deu Aí tu chega no estúdio Tipo Uma hora da manhã E aí E aí Velho Dá tempo De fazer alguma coisa Ainda Falei Vamos embora Já que você tá aí Vamos gravar Isso aí Na época Esse estúdio Era ali na Barra Naquela época Eu acabava mixando As coisas que eu queria Lá e tudo Sim Sim E os caras sempre Me deram apoio Pra caramba Então eles me largavam A madrugada Comigo lá Era eu e o estúdio Não tinha mais ninguém Só ficava eu sozinho lá Madrugada inteira Fazendo trabalho lá Era muito legal Aquela época Fiz porra Mas ali eu fiz tanta coisa O estúdio era pequenininho Olha que até Até demo do Paralamas Eu fiz ali dentro Aquele estúdio lá Rendeu pra caramba Era um estúdio pequenininho Mas era bom pra caramba Eu gostava muito Daquele estúdio Agora acho que cada um Tá com o estúdio Né É O gário tá com um O gário tá com o outro É É Ah mas é bom o estúdio Quando reúne todo mundo Assim Pô Eu acho legal pra caramba Tudo bem Eu gravo aqui também Minhas coisas As coisas que pedem Mas isso é causa da pandemia Mas você tá junto Tocando o nai E a galera junto Pô É outra vibe É É uma coisa diferente Né Mas Enfim É o que temos Pro jantar Né Querida Vamos Vamos lá Mas é até um calor Ainda mais aquelas Pitonas Né Porra Puta Que parão Aquilo incediava Né Bicho Uma gordura Um calor Som Som Puta Aqui Não tem Não Vamos ficar nessa Não Que fica rolando É Parece papo de velho E nós somos garotos É Não 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 vai mudar Se a gente falar Se fosse mudar alguma coisa Não vai mudar nada Acabou Acabou Quem viveu Viveu A gente pegou ali dois canais Quatro canais Vinte e quatro Trocentos e cinquenta e nove E depois virou tudo digital Tudo pão Né Eu peguei E aí A gente gravava Sai assim Aquele negocinho Assim Aí vai tocar no celular A gente gravava Ai meu Pô A gente gravava em dois canais Você é o rei dos Vinícius Você é o rei dos Vinícius Mas eu tenho aqui também Cara Quer ver Entendeu Ó Tem Vinícius aqui Vinícius lá em cima Conhece Jones Tenho Porra Ainda mantém Tenho Toca disco As caixonas Entendeu Aí eu ouço aquele som Aí não dá pra ouvir Celular É muito foda Mas é É isso aí Cada um Cada um faz Guerra é guerra Cada um se vira Como você mesmo falou É o que temos pra jantar agora Bonitão É É É Isso aí Isso aí Eu lembro do CBS em quatro canais Quando começava o artista Na CBS em quatro canais Se o cara Fosse mais ou menos Ele ia pra oito Se ele se desse bem no oito Ele ia pro dezesseis Que já era top É É A CBS era assim Ela tinha o pistudo De concordarmos É Ó Esse aqui Ó Esse aqui Que é o Samba Choro Foi gravar Quer ver? Tem até a data aqui Sei lá 76 Ela Ela Acho que Acho que era quatro canais Não lembro Eu lembro que tinha que Tocar tudo De cabo a rabo Não tinha negócio de Depois põe não sei o que Depois Conserta Não conserta a porra nenhuma Sai tocando Um, dois, três, quatro Brum Acabou Tá Próxima fase Brum Acabou Entendeu? Ainda tem aí Acho que tem em algum lugar Não sei Depois Fez um CD Com outra capa Assim Não sei o que E tal Mas é naquela época Naquela época Está fiado Entendeu? Muito bom Tem a máquina de quatro canais É Porra Coisa linda Oi, queridona Tocamos muito juntos Quatro canais É minha paixão Essa daí Eu não desfaço É, é Porra Porra Esse quando eu vi A primeira máquina De quatro canais Eu chorava Eu bem que Saber que os Beatles Gravaram aquela porra Toda em quatro canais Como é que é isso Bicho Né O Sgt. Pepper Que foi o primeiro A gravar em quatro canais Caralho Que isso Cara Aquele descasso Eterno Com sinfônica Com diabo a quatro Todo mundo ali Tocando É inacreditável Bicho Vocês são loucos Vocês Engenheiros de som São mais loucos Que nós Está louco Ah, mas quando eu vi Essa maquininha De quatro canais Assim As lágrimas Escorriam Tipo assim Pô, vou diminuir Vou diminuir Metade da minha vida De ping-pong Para cá E para lá E para cá Quando se gravava Em dois Muitas vezes A gente estava Armava a mesa Para mixar O que tinha Já gravado E o canário Botava a voz Na mixagem Não tem voz De canal De canário Não existe A voz do canário O canário Já está direto Na mixagem Se precisar Da voz Parada Não existe Não existe Não tem Não tem A voz Do canário A voz do canário É na mixagem Vambora Está valendo Não errou Pô, tinta Já foi Loucura Muitos Eu diria para você Jornil Que tem muitos E aí Bicho Voltando agora Para o Pessoal do Naip Pô, Zé Carnaval Tem as bagunças Vamos contar Das bagunças Nas gravações Tudo bem Tudo lindo Maravilhoso Agora vamos falar Um pouquinho Das bagunças Aqueles carnavais Tinha um carnaval Em Campo Grande Que a gente fazia Meu Deus do céu Se contar Não tem que contar Saia todo mundo daqui Saia todo mundo Paulinho Trompete Chajinha que montava a banda E todos lá Jorgeão Barreto Jamil Bicho A bandaça Meu irmão A banda que eu queria Que ficasse aqui No meu estúdio Para mim Só para trocar Minhas coisas A banda do carnaval Nossa senhora Que era muito Mas era bom Para caramba A gente estava tocando O que a gente Se divertia Porra Eu quis se mijar De rir no palco Um astro O Jorgeão Rei De sacanear De mandar um acorde Para tirar a galera Do chão Só de sacanagem Para brincar Com a galera Mandava O que foi? Já foi Nego Ria Descansa Sai metal Entra a galera Para poder fazer São Birredo Tira metal Descansa um pouco Volta de novo Para fazer marcha Aquilo ali Era coisa de maluco Aquilo era coisa de maluco Segurar aquela panda Você sabe Com quem eu fiz Aquilo era só Para os fortes Você sabe Com quem eu fiz isso? Você não vai acreditar Já no Rio Fui Vim para São Paulo Com o Wilson das Neves Ele montou uma orquestra Só para fazer carnaval No espéria Cara Caramba Quatro noites Três matinês Para fazer Com o Wilson O Wilson é engenheiro Orquestra E pau dentro Cara Uma grana boa Tinha grandes bandas Que a banda do Fomiga Também Orquestra do Fomiga Que era uma baita De uma banda Bandaça E para São Paulo Trazer um cara do Rio Como o Wilson das Neves Para fazer Um carnaval inteiro Para os caras lá Bicho Não tinha preço O cara pagava Ele cobrava O que ele quisesse Isso mesmo Eu quero tanto Aí todo mundo recebia Todos os músicos Pô Tirava nego Da escola de samba Da bateria Nego saia no domingo Voltava no sábado É isso Só para fazer o carnaval Cara Porque tem um desfile Desfile é desfile Bicho Aquilo é sagrado Ninguém mexe com isso Mas Desfile Desfile não me dá grana Eu quero a grana Tem que fazer os carnaval Da vida Para poder ganhar O mundo Então saia Metade da orquestra Vinha fazer o desfile No sábado Quem tinha desfile No domingo O de sábado Voltava Correndo Para substituir a galera Que ia fazer o desfile No domingo Cara Era muito louco E você operar Quatro noites E três matinês diretos Você não dorme Se você fosse sincero Quem Aonde E os equipamentos Porque naquela época Não é o equipamento Que tem hoje Tudo transistorizado Bonitinho Era válvula Sim Aquela porcaria Você fritava Você fazia churrasco Em cima do amplificador Fritava ovo Cozinhava Você podia fazer O que você quisesse Cara Eu lembro Eu lembro uma vez De colocar uma barra De gelo Com prasco Para poder Forcer o resto Do baile Que não estava Aguentando mais Mais gelo Que loucura Calou desgraçado O bicho Putz grilo A gente aprontou tudo Então Vamos falar mais Do naipe Ou vamos passar Para a outra parte Poderam falar Do naipe Falar da galera Dos passeios Porque Aí depois Esse naipe Virou Viramos o naipe Do Lincoln Na verdade Que gravava Com todo mundo Deus e o mundo Eu até Separei aqui Algumas coisas Mas Bicho Eu separei Para o áudio alfabético Assim Os artistas Que a gente tocou Gravou E tal Mas é muita gente Não vou falar nada Não Vou falar mais É de Que o Márcio Era uma maravilhosa Uma pessoa Impossível Impossível Falar de quem foi Bicho É mais fácil A gente achar Quem não foi Sejinho Sejinho A gente Aproveitou tanto Arranjo Sejinho A gente era Coladíssimo É legal E cada um Depois Começou a abrir Um caminho O Léo Foi para o solo O Berdão Montou A Black Hill É Foi cada um Fazendo Mas quando tinha Que juntar a galera Voltava todo mundo E voltava Não tinha essa Foi criada Uma raiz Que não tinha Como destruir Aquilo ali Qualquer coisa Que precisasse Juntou a galera Qual é Um, dois, três Vamos Passa aqui Está aqui Deixa eu ver Essa nota aqui Não Isso aqui não está certo Um, dois, três Gravando Não tinha essa Mas todo mundo Foi para um caminho legal Eu achei muito legal Isso Porque Bacana Bacana Léo partiu para a carreira solo Fez altos discos Negócio bacana O Márcio já era O Márcio O Márcio era o Márcio Já tinha um nome Já tinha gravado Aquela música Na novela Carinhoso Não, já era Já era O Márcio já era O Léo já era um cara Também Que sempre mirou A carreira Tinha uma coisa Ele era Ele planejou As coisas Agora eu Bida Serginho Paulinho A gente era Bicho solto Entendeu O Berdão Era organizado Também Tanto que fez a Black Hill Já tinha um lance E a gente era Bicho solto Tocava Eu queria tocar Não pensava muito nisso Agora que eu estou Mais pensando Nas minhas coisas Nas músicas que eu tenho Com o Zé Roberto Também as participações Com a Zimuth Que eu fiz ao longo Do tempo todo Né O Assis Santos Independente do naipo Eu toquei com o Assis Santos O Zé te chamou Você não estava ali Como o Azimuth Porque não tinha mais como Mas você trabalhou Em todos os discos Do Azimuth Quase todos Quase todos Eu participei E os discos Solos do Zé também Do Zé Roberto Petrame E do Mamão também E do Alex também Quer dizer A gente Batia com essa bola Aí todo mundo Estou fazendo Não sei o que Aqui Pou Preciso do Soprano Vem cá Faz um negócio Vou botar frango Então eu corria Também Nesse sentido aí Graças a Deus Sempre Sabia Colocar meu tisoninho lá Porque você Toca com alguém Você deixa um pedaço teu lá E pega um pedaço dele Né E assim vai pela vida Como eu comecei Mais ou menos É Nem foi muito cedo Eu cheguei no Rio Com 20 anos Talvez Bobão Idealista Todo sonhando Pô que legal Mochila das costas Saxofone aqui Pô amigo Quando eu cheguei aqui Falei Caramba meu Agora aquele Zé Bodega Que eu ouviu falar Ele tá aqui Eu vou tocar do lado dele Como é que vai ser isso E o Paulo Moura E os ídolos Né Todos que eu vi Na capa de disco Daqui a pouco Eu tava aqui Saí lá de Itatuí Eu nasci em Porangaba Morei até uns 15 anos lá E tive um grande mestre Que foi o Pingo Que já se foi Foi agora há pouco Maravilhoso O Carrasqueira Pai João Dias Carrasqueira Né Sim Pai do É É O Faltista Maravilhoso Maria Giuseppe Pianista Bom Então Aí cheguei Mas eu Não tinha pretensão Assim Aí o Zé Roberto Que me viu Tocando os bares E tava precisando De alguém Pra fazer esse meio campo Antes de ser Azimut Era a grupo seleção Era a Fabíola Que cantava O Mamão O Alex Já E o Zé E aí ele falou Pô Preciso de alguém Que faça essa Variação Precisa de uma flauta Aqui Um vocal É Uma pecoça Uma coisa assim E eu tocava um pouco De tudo Pô Pra mim era Pinto Pinto no lixo Entendeu Eu parei faculdade Não sei o que Mas quando eu cheguei Aqui que eu vi Falei Caraca Tem que estudar muito Tem que cair dentro Esquece Não sei o que Acabou Ficar na praia Praia o caramba Aí tudo bem Tive uma boa Consegui uma boa Fiz um teste Lá na Sinfônica Consegui uma boa Estudar com o Norto Maravilhoso Mestre Traço Super Super E E E As aemote As aemote Dona Odete Dona Odete Também me dava aula Também me dava aula Fazia macarrão Pra mim Cuidou de mim A Gadeza Era um anjo E tive aulas Com o Paulo Moura Também Alguma coisa Com o Zé Bodega Já na prática Tocando do lado dele Ó garoto Isso aqui é assim Ó isso aqui Melhor assado Sabe Protegia Falava Não Deixa o quarto Eu vou fazer o quarto tenor Eu gosto de ficar lá embaixo Ele sabia que eu estava naquela Naquele afã de começo Que você quer Boquilha aberta E palheta dura E chega uma hora Principalmente na gravação No naipe Você tem que ter isso Tudo por igual Você tem que estar Né Ter a igualdade do som Tanto no gravo Quanto no agudo Mas ele já Falava Não faz o segundo tenor Aí Que ficava a memória Do médio com agudo Ali Ficava ali É Então É muito bacana Outra pessoa Assim maravilhosa Foi o Constâncio Trombone Pai do Dioguinho Maravilhoso Dioguinho E que também Porra Eu sempre digo Essa coisa No tenor Junto o trombone Sempre Eu gostei Dessa Cruzaders Né Aqueles são Eu gosto desse timbre Bom pra caramba Tenor e trombone É uma maravilha Suave Mesmo quando é Tempante Quando tem Ele tem Uma cordura No som Né É diferente do alto Com pets Sei lá É outro É outro timbre Né cara Não fala assim É outro timbre Eu gosto muito Eu também curto Cruzaders pra caramba Você sabe disso É Eu adoro Bicho Minha praia é big band Sabe É coisa assim Eu gosto de música Né Então quanto mais instrumentos Mais eu procuro entender Mais eu procuro Ver o detalhe Daquela flauta O detalhe Porque o cara Abriu essa voz Aqui pros tenores E os metrônicos E os trupestes Estão fazendo Muito bom isso Ah eu que viagem Adoro essa coisa Essa coisa Eu também me amar Eu sinto falta Né Porque naquela época Que a gente começou A gravar Era todo mundo Um, dois, três Gravando Então era orquestra Tocando ali Pau dentro E tinha muitos Os maestros Não tinha Ainda não tinha Essa coisa Não tem que fazer Porque agora A onda é essa Aqui Tinha uma diversidade Entendeu Cada um tinha Seu estilo Era muito mais legal Por exemplo Tudo bem Foi uma coisa Que me chamou a atenção No primeiro disco Do Benjó Que tem mais que nada Que tem ele Assim Aquela cabra Maravilhada Ele com o violão Assim e tal Isso já tinha Orquestrações Do Meirelles Com o Boé Com o Lúcio Entendeu Cara Então tinha mais diversidade Eu acho que quem conseguiu Também resgatar Bastante essa coisa Foi o Hildo Ola Grande Hildo O supermoso Compostor Produtor Arranjador Ele que deu Martinho Ele produziu João Bosco Isso Essa parte aí Ele cuidou do samba Martinho Sabe De botar flautas Instrumentinas De coisa assim Saber Saber como fazer a coisa Ele deu Maravilhosa Ele deu uma eletizada Bacana Pro samba Pro Martinho Até pro Zeca Pro Zeca até hoje Sim Todos eles Cara É uma estética Ele não É Entendeu É um Pintor Ele sabe A moldura Sabe tudo É uma coisa Importante Pra caramba Entendeu Eu acho Vários maestros Vários cariocas Eu toquei mais Assim Mais pra cá Dos anos Mais de 73 Pra cá Conheci o Copinha Pude fazer naipe Aprender muito Com o Jorginho Que eu já ouvia De solos dele De alto Com cariocas Ele já tava ali Eu já ouvia ele Lá em Porangaba Tinha disco Dos cariocas Meu irmão era Cru A música popular Eu ouvi muito Simonal Geraldo André O pessoal lá do sul Também Maravilhoso Farroupilha Entendeu Luiz Gonzaga Então tudo Esse universo Assim Ela permeava ali Era o universo Era o universo Que ainda não era chamado Depois eu fui Começar A ter acesso Consumir Até então Isso tudo Que você tá falando Ainda não era chamado De MPB Não existia Essa nomenclatura Pra MPB Criada pela MPB Era música brasileira Então tocava Do sul A nordeste Você falou Do Luiz Gonzaga Tinha o Jackson Do Pandeiro Tinha Tinha um daqui Eu tive a sorte A graça De ter tocado com ela Numa Big Band Numa temporada dela No Canecão E eu ia lá De vez em quando Fazer sub E fui ficando Por ali e tal Ela se amarrava Em mim Era uma pessoa Maravilhosa Uma madama Uma diva Entendeu Então eu peguei ainda Um pouco dela Depois Ela fez uma banda Com o das Neves Rafael Rabelo Foi mais pra esse lado Assim e tal Mas eu tive a sorte De conhecer essas Pessoas maravilhosas De trabalhar com essa galera Tinha uma coisa De um respeito Tinha um negócio Assim Que hoje em dia Mas tá bom Deixa pra lá É o que temos Vamos lá Vamos lá Agora vamos falar Do disco Do disco Então O disco é o seguinte Eu tinha algumas músicas Já Engravetadas Lembra 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 que você antes de gravar Quer dizer Gravando já Você veio aqui fazer o registro Você veio aqui fazer o registro Três músicas que estão no disco Estão no registro aqui Ah sim Com certeza Antes de virarem O que virou Entendeu É Só você e Fernando É Esse disco na verdade Foi assim Eu tinha três músicas Com você Acho que era Anos 90 É Eu tinha já três músicas Com o Zeca A gente fazia a música Eu levava lá Uma melodia pra ele Bota uma batela Aqui Pum Pum Legal Pum Pum Estava lá a música E E devo muito Ao Roberto Menescal Grande Menescal E Raimundo Bittencourt Que eles tinham um estúdio Na Barra Lembra que tinha um estúdio É Claro Puta Como é que era o nome do estúdio Muito interessante Era multi Era multi Não Antes do multi Ali Mais pra cá Em frente É poligrã Eu não lembro o nome não Mas eu sei qual Eu vou lembrar também E eu lembro que eu consegui um horário lá Entendeu Tinha um Um amigo Um grande amigo Que era amigo deles E falou Pô Fulano Não sei o que Não Tem um horário lá Não Vamos dar horário pra ele Alguma coisa assim Amigos aqui Amigos ali Pai E aí a gente começou a gravar Gravamos Três músicas Mês do Zé O Zé que comandou Foi Julinho Batera Jorge Helder de Baixo Zizinho Tangerina De Peção Chacal Paulinho Guitar Botou um negócio lá Mas aí veio O Plano Collor Lembra que era o Collor? Parou tudo Fechou Acabou Não tem dinheiro Não tem nada Não tem dinheiro Tem dinheiro no banco Não pode mexer Tem isso aí Parou tudo Nos anos 90 E aí eu fiquei Tá bom Vambora Agora é assim O mundo tá assim Vambora O Brasil tá Vambora Vamos sobreviver Pagar conta Criar filho Aquelas coisas E fazer rock and roll E aí eu parei tudo E aí quando Quando Mais pra cá Eu falava Pô Mas como é que eu vou fazer um disco Cara Eu não gosto de uma coisa só Não dá pra eu fazer um disco De punk jazz Um disco de samba Um disco de choro Um disco de Eu falei Bicho eu nunca vou conseguir fazer uma coisa Que eu falo Porra Eu tenho um disco assim Com projeto Pá Porque agora são só sambas Os sambas Da Vila Maria Ou O choro Eu falei Bicho eu não aguento Eu gosto de tocar um choro Tá Raleja E tal E mas depois eu quero Um calçamba Um bolero Um pop Um jaz Um jaz funk Uma levadinha Eu falei Bicho eu não aguento Até que Eu comecei a ter que tratar Dos rentes E fiz quatro implantes Aí Daí piorou mais Aí tem um problema Não sei o que Aí para de tocar Aí fiquei Parei de tocar Sei lá Alguns meses Porque Não sei Aí o O outro Quebrou os dois implantes Aí quebrou os dois implantes Tive que consertar isso Quando o cara foi consertar Ele furou O meu Como é que é Sei lá Sei lá É É isso mesmo É Seiros da face Aí inflamou Aí tive que fazer outro Entendeu Virou uma novela Eu falei Eu lembro Eu lembro Como é que vai ser Como é que eu vou voltar a tocar Para manter o padrão Para Para quatro meses Volta a tocar dois meses Falei Aí depois eu falei Quer saber Eu vou fazer um disco logo Com as minhas músicas Seja como for Focando mais Assim Nas melodias Nos arranjos Nas levadas Assim Sem ser um disco De igual Um performer Um cara Sabe Um virtuoso Até porque não dava Eu estava Sempre Correndo atrás E tentando adaptar A boquilha Mas falei Não Vamos indo Aí chamei as pessoas certas Graças a Deus Eu tenho meus amigos E os meus amigos São os The Best O que é que eu vou fazer? Obrigado Meu irmão Alessandro Jotinha Fez os arranjos Fez a direção musical E botou uma moldura Nesse quadro E aqui bota mais vermelho Bota mais pá E não sei o que Vamos assim Vamos sim Peguei músicas Que eu tinha com o Fernandinho Moraes Também Meu queridão Também parceiro Super músico Tinha uma música Com a Moema Lá de Brasília Moema Claveiro Campos Que a gente tinha uma música Há 200 anos Aí fui mexendo Nessas coisas E fui melhorando Aí parava Seis meses De gravar Voltava Aí voltava Aí não sei o que Vamos parar de novo Até consertar isso E foi Eu levei 10 anos Fazendo isso Mas Eu tenho todos eles Meus amigos queridos Participou Wilstas Neves Maurício Semhorn Laudis de Oliveira Foi uma foto Que eu vou acabar Esquecendo alguém Bom Jaquinho Jaquinho Romero Lubambo Cláudio Jorge Lula Galvão Jaque Moura Marlon Altair Que a gente fez Os nipes E tem alguns Solos também Meus queridos Rodrigo Lessa Isso Muita gente Porque levou tempo E eu Você vai Por que não Uma pintadinha Aqui Peraí Se vê Jaquinho Socorro também Jaquinho 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 Moreira Embala Jaquinho Jovi Vixou Todos eles Eu disse Aí A gente foi Fazendo E foi O Zero Também Quem foi mais Sidinho Moreira Sabe Todos os queridos O Duval Fez lá Fizemos lá Umas fáceis Uma música A minha Meio Assim Pife Usei a experiência Que eu já tinha tocado Com Hermeto Já tinha gostado Desse Não sou um pifeiro De primeira Mas o resultado Ficou legal Como Uma música Dentro Daquele conceito De zabumba Pife E tal E juntei Com outra composição Do Fernandinho Que era Um baião Misturado com samba Sei lá Então eu falei Ah quer saber Eu falei Puta Jotinha Pô Tinha umas músicas Boas ali Botar umas cordas Isso Vamos botar cordas Aí eu Desembestei de vez Eu falei Ah poda-se Pedi carro Eu tinha uma Aposentadoria Lá Da ordem Dos músicos Lá não Daquele Daquele Previ Sei lá Um negócio Desse aí Que tava também Começando a balançar Que ninguém tava roubando Pra caramba E perigava Quebrar aquilo Tudo Eu falei Quer saber Eu vou tirar Esse dinheiro aqui E vou botar Aí botei cordas Não posso esquecer Do Dave Dave Brinkler Campeão Foda O Dave Ele fez o processo Todo Gravou Mixou Masterizou E me aturou Porque Ele falava Ele foi Meu companheira Eu amo Dave Ele teve Maior paciência Maior Lorde Sabe Foda Deixou o som Do disco Foda Gravamos Batella Numa sala Falei Faz de conta Que o disco É do Batella Então Batella Bom O som Tem que ser O baixo Tá todos eles Entendeu Fiz Essa viagem Então ficou Assim Gostei muito Adorei Valeu cada centavo Cada sacrifício Tá lindo Nem que ninguém escute Eu boto aqui Daqui a pouco Eu vou mandar fazer Vinílio Eu boto aqui Fico feliz Na vida Obrigado Tem cordas Tudo como Uma meia Eu faria Para um artista Grande Um grande artista Famoso Falei Não Cordas Vamos botar Seis O que seria O ideal Sem ser muito Pando Doze Doze Cordas Violino Cello Então vamos botar Doze Porra Legal Meteu a caneta E tem uma fase Que a gente conseguiu Através Amigos Irmãos Anjos Do Cassim Cassim Não dá para você gravar Qualquer ação Do Petersburgo Não sei o que Tem um cara lá Que vai Às vezes sobra um tempo Aí tem uma faixa Que foi gravada lá Com as cordas De lá Maravilhoso Eu tenho cordas Eu tenho Pô Sonho Tudo bem Carro Foda-se Tem esse disco Entendeu Tem esse trabalho aqui Entendeu E aí Você vai fazer show? Você vai fazer show Acho que é 26 de maio Tocar no Santo Cenário Que é um projeto Lá Das meninas Da Mônica E da Deinha Que é meu anjo da guarda Protetor Assim Ela que Que mexe com Instagram Mexe com tudo Aí Porque eu sou ruim Eu sou devagar Você vê que Você vai fazer live Eu fico Falo Meu Deus Aí aperta um botão Que não é Aí vai tudo Não sei aonde Mas tá bom também Tá tudo certo Ela faz muito bem isso E bota lá Faz as coisas Eu não aguento Eu não tenho saco No Instagram Aí puxa Aí você linka Com não sei o que Aí vai pro Facebook E aquele negócio Esse negócio Eu, eu, eu Também Eu tô desacostumado Toda hora Eu, eu, eu Eu fiz Agora eu tô comendo Agora eu tô Não quer dizer nada Não tô fora disso Novos tempos Aí tem a música Tudo bem que agora é assim Então vamos lá Então faz Um filme aqui Não sei o que Ela me cobra pra caramba Eu que sou qualquer nota Entendeu Ela que é profissional Dessa parada aí Mas aí Mas ela me ajuda muito também Então Vai, vai, vai Sei lá Vamos fazer um quartetinho Tô montando a banda Né Com a Dauri Daniel Conceição Que gravou duas faixas No Iramaia Ele gravou Mamão gravou todas as outras E aí tivemos problemas técnicos A gente gravou Lá no Bomba Não sei o que E aí tivemos alguns problemas Assim que Tinha uma sessão Não sei o que Não sei o que lá E aí a gente foi contornando Essas coisas E tá tudo certo Entendeu Então o Dani gravou Eu sou muito fã dele Ele acabou gravando Duas faixas E gravei também Coisas em outras Outros estúdios Do jeito que dava Entendeu Um bandolinho ali Um solo lá Marlon também me ajudou muito Cedeu o estúdio O PP O Cassim Meus amigos Da Imperial Da Oquece Imperial O Berna Sabe Foi muito bacana Pô O sorte Cara Eu agradeço muito Tá tudo certo Entendeu Tá maravilhoso Grande oportunidade De tocar de novo Com o Nivaldo Nelas Maravilhoso O Nivaldo é Fadalástico É pra você falar Não só como saxofonista Como músico Mas como pessoa Maravilhosa Mauro também Mauro Seniza E o Léo A gente teve uma convivência Maravilhosa Foi muito bom Léo Tô morrendo de saudade De você Eu não te vejo ao vivo Eu não te vejo ao vivo Léo Eu não sei quanto tempo Léo Eu tô com uma saudade De tua Nanada O Léo Que eu não vejo Sei lá cara Mais de 20 anos Que eu não vejo O Léo Grande mal vivo E a coisa Um beijo Léo Um beijo grande pra você O Léo O Léo O Léo Tá falando pra você Falar o endereço Onde é que vai ser o show Pra gente terminar aqui É lá no Santo Cenário Dia 26 Onde é isso? Onde é isso? É na Rua do Lavradio Na Rua do Lavradio É Vai ser um aquecimento Porque não vai dar Tempo de Elaborar Vamos apresentar As composições Algumas coisas Assim do jeito Que É daquela maneira Como se estivesse Na sala de casa E tal E vamos Olha tem essa música Aqui assim Vou contar umas histórias É legal É legal É legal Porque fica intimista As coisas assim É um toque E mostrar as músicas E na hora certa A gente vai fazer Uma coisa mais Elaborada Digamos Mais a meu gosto Do que eu quero Mas A Adainha Tá pedindo Falou Vamos do jeito que dá Se quer coisa Entendeu? Então tá bom Vambora Vai entrando Vai somando Daqui a pouco Tem mais quinteto Daqui a pouco É sexteto Vambora Não pode esperar Vamos nessa Não pode esperar Já foi Tem que começar A fazer logo É É do jeito que dá Se não Fica muito Nunca é o ideal Sempre tem um Um entrave Principalmente Depois dessa pandemia Essa merda Isso aí Isso aí Pô Mas é que Lembrou muitos Elos Então a gente Tá tentando Refazer Colar um pedacinho Aqui Uma coisa ali E Vai não deixar De Seguir o caminho Do jeito que dá Vai falar mais alguma coisa Meu querido irmão Falar Assim Falar da capa Do Iramaya Que foi a Izinha Que fez Heloisa Werneck Izinha Campeã Ela já tinha feito Capa de outro disco Meu Ela Foi maravilhosa Ela Programou tudo Ajeitou Teve um trabalho Do cão Uma paciência Um amor Comigo Querida Te amo Entendeu Com todo respeito Ela é Uma artista Maravilhosa Quando isso Quando fizer O vinil Então vai ficar Aí sim Vai explodir Cara Porque é muito lindo É Agradecer Marcos Vale Que o Marcos Ouviu o trabalho Fez um comentário Tá no Na Contra capa Falou Das músicas Foi muito Amoroso E Rui Castro Também Escreveu um texto Bacana Muito lindo Rui Meus heróis Marcos Vale E Rui Castro Porra Arrasaram E me deram Essa honra De Escrever A contra capa E tal Então Mas os meus Queridos amigos Músicos Todos eles Então Que mais que eu tenho que falar Falei do David Com certeza Vou esquecer alguma coisa Mas Mas aí eu te marco Uma segunda Ô Zé A gente não falou Nem metade Do que a gente Tinha pra falar A gente marca Uma segunda Nem metade Bicho Eu tô com Eu tô com Eu tive aqui A paixorra De começar a botar No papel Os discos Ou coisas que aconteceram Assim De jogar duas páginas Assim Bicho Tá uma farra Aqui Mas a gente Uma próxima A gente fala É Te marco Uma segunda A gente não falou Da nossas bagunças A gente não falou Dos nossos encontros Com o Rock and Roll Que você foi Sim Sim Tio Caetano Barão Barão Bicho Tem assunto Meu irmão Imagina Eu vou fazer 70 anos Cheguei aqui Com 20 Tem 50 anos de história Pra contar Coisas boas Coisas difíceis Mas A gente fala Não Se a gente falar tudo agora Os caras não vão ver Duas horas de live Eles não vão ver Ninguém aguenta Ninguém aguenta A gente marca uma segunda Ninguém aguenta E a gente fala tudo de novo Isso aí Isso aí Isso aí Você é o Mestre Você escreve aí E eu toco aqui Vambora Beijos aí Meu irmão Beijão querido Beijão pra todos aí Muito obrigado Temos que assar aquela carninha Temos que assar aquela carninha Temos que assar aquela carninha Isso Vambora Tomar aquela cachaça Maravilhosa Aquele rum Aquele rum É aquele rum Ah o rum Boa Adoro Porra Eu fico lindo Um beijo pra quem acompanha a gente aqui Obrigado Beijão 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 Até o Paulo Beijão Beijão pra vocês também Pra todo mundo aí Tá Valeu cara Tchau Tamo junto Obrigado Obrigado gente Tchau